Olá, aqui é o Conrado Adolfo e a gente vai falar nesse vídeo aqui um processo de vendas para a loja de artesanato. Se você já me conhece, você sabe que eu falo de processos de vendas para empresas. O processo de vendas começa no marketing, escolhendo o público pagador, passa pelo comercial 1, que é converter esse público em cliente, e comercial 2, que é vender continuamente para esses mesmos clientes, que é onde está o dinheiro, que é onde está o lucro. Então, isso é uma máquina, isso é um sistema de vendas que é implementado dentro da empresa. Então, e se você tiver uma loja de artesanato? Qual vai ser o teu sistema de vendas? Então, vamos começar pelo marketing. O marketing, você tem quatro papéis no marketing. É o escolher o público-alvo, encontrar o público-alvo, você atrair o público-alvo de onde ele está até onde você está, e depois você aquecer o público-alvo com o conteúdo, para você mostrar que você realmente tem valor, que justifica o preço que você vai pagar. Depois disso, é o comercião que faz a venda, e depois disso é vender de novo. Vamos começar pelo marketing. A primeira coisa é, qual é o público-alvo? Você vai achar esse público em dois lugares. Google, porque tem gente que digita os produtos de artesanato. Então, por exemplo, espátula, ou então pincéis, etc. Então, existe essa busca no Google, e aí você pode colocar essa busca lá, você pode anunciar para essas palavras-chave. Mas também existe o Instagram. Por quê? Porque o produto que você vende, você pode vender para quem curte artesanato. Então, você vai pegar os perfis, as páginas, os perfis que as pessoas que gostam de artesanato seguem, e você vai anunciar para quem segue esse perfil. Você vai colocar interesses artesanato, por exemplo, e tudo isso vai fazer com que você atinja, com que você chegue com a sua comunicação para essas pessoas. Então, a primeira coisa é você entender onde está o seu público, quem é o seu público e onde está o seu público, para você apresentar um anúncio. Seja no Google, seja no Instagram. Depois disso, você vai atrair essa pessoa para o seu funil. O que eu aconselho você? A primeira coisa é, anúncio no Instagram, colocando um produto que seja bem abrangente, que muitas pessoas que gostam de artesanato, que fazem artesanato, usem. Um pincel, por exemplo, ou uma tinta preta, uma coisa que seja bem genérica, e depois você coloca esse produto bem barato, você diminui a tua margem e joga direto para o WhatsApp. Esse funil se chama funil de produto de entrada. Você coloca um produto barato e você joga para o WhatsApp, e lá no WhatsApp você faz o upsell ou o cross-sell. O que significa isso? Você vende alguma coisa. O upsell é o famoso, senhor, batata grande por mais um real do McDonald's. Ou então o cross-sell é, não gostaria de levar também uma torta de maçã como sobremesa? Quer dizer, você apresentou alguma coisa que é o batata grande por mais um real, ou coca grande por mais um real, isso é um upsell, você está fazendo um upgrade. Ou você está vendendo alguma coisa que seja cruzada, é vender a camisa e fazer o cross-sell da gravata. Eu vou chamar tudo de upsell para simplificar a comunicação. Então no WhatsApp você faz o upsell para outros produtos, já que quem gosta de artesanato, quem faz artesanato, pode comprar muitas coisas. E ali você aumenta o seu ticket médio. O que é o ticket médio? É o total da compra, é o total da compra. Só que agora você tem o contato dessa pessoa no WhatsApp, alguém que gosta de artesanato. O que você vai fazer? Comercial 2, lembra? Marketing, comercial 1, comercial 2. No comercial 2, você vende de novo e de novo e de novo e de novo para essas pessoas que você capturou pelo Instagram, que você converteu no WhatsApp e que agora você vai reconverter várias vezes no WhatsApp também, mantendo um relacionamento com essa base. Lista é poder. Grava isso. Lista é poder. O que significa isso? Quanto maior for a sua lista de clientes e quanto mais relacionamento você tiver com ela, mais poder você vai ter de gerar receita rápido ativando a lista. Ativando a lista. Esse funil para loja de artesanato serve para muitos outros negócios, porque se você tiver uma loja que venda qualquer coisa com o ticket médio baixo e que você consiga vender pelo Instagram, porque é algo que um público específico encontrável no Instagram compre, você pode usar exatamente esse funil. O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa. Se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso, como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado Como Vender Pelo WhatsApp, Produtos e Serviços, e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender Pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender Pelo WhatsApp, transformar a sua empresa em uma máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.